E aí galera, beleza? Tranquilo, aqui é Henrique Lima Hoje eu vou fazer um vídeo diferente Fazer um vlog Um vlog da minha viagem aqui pra Valinhos Antes eu passei em Vinhedo Então, cheguei agora Saí de casa cedinho Feriado de Páscoa, né? E tô aqui Subi tudo isso daí, ó E chegamos No Cristo Redentor Cristo Redentor aqui Aqui de Vinhedo, tá? Só paz aqui, tá um calor, né? Sexta de Páscoa hoje, né? Tô aqui com a minha esposa Dá um oi aí pra galera E é isso aí Então a gente vai mostrar algumas coisas aí Da nossa viagem Pra deixar registrado pra gente E também pra vocês aí, beleza? Então já compartilha Deixa bastante like E segue a vinheta aí Chegamos aqui Outro ponto turístico de Vinhedo, tá? Que é a Praça do Aquário, né? É Praça do Aquário, Jack? É praça do Aquário Olha o sol que tá Tá gostoso demais Aí tem essa Essa lagoa aqui Que o pessoal pesca Bastante gente Com vara de pesca aqui, ó Vou mostrar pra vocês um pouco Tá? Do ambiente aqui Ó, galera Bastante gente pescando Natureza aqui, ó Que é a cidade de Vinhedo, né? Aí daqui a pouco Parar pra almoçar E ir lá pro hotel em Valinhos Aqui do lado, né? Dá 8 quilômetros mais ou menos Bastante Vegetação, né? Bastantes árvores aqui E aí, Jack? Tá gostando? Tá gostoso? Tá bom? Rapaz Rapaz aqui, ó Ali embaixo tem Uns brinquedos ali Pra criança também Dá uma conhecida aqui Só vai ser Ruim pra almoçar, hein? Porque é feriado, né? Não sei se tem As coisas tá abertas Vamos lá Bacana, hein? Depois a gente vai ver Se arruma outro ponto turístico Por aqui Até daqui a pouco E aí, galera, beleza? Chegamos de outro ponto turístico Agora aqui da cidade de Valinhos Que é a Praça Brasil 500 anos Ali Memorial ali, né? E aqui a Praça Praça Bem legal Tá precisando lavar o carro Carrinho ali, ó Aí já almoçamos, né, Jack? Ufa! Aí duas horas entrar no hotel Aí nós vamos mostrar um pouquinho Um pouquinho de tudo lá pra vocês, tá? Se a gente achar alguma coisa interessante Pra que a gente vai mostrando Mas o sol tá gostoso, hein? Galera, acabamos de chegar aqui no hotel Valinhos, Plaza Hotel Fazer o check-in agora ali E mostrar as acomodações aí pra vocês Beleza? Vamos lá E aí, rapaziada? Chegamos aqui, ó No hotel Minha esposa já tá se trocando ali Pra gente já ir pra piscina Mas, ó Show de bola, hein? Vou fazer uns vídeos lá pra vocês Também da Da área de lazer Olha eu aqui Show, hein? Então É um local aqui em Valinhos, né? Valinhos, Plaza Hotel Depois vocês dão umas pesquisadas aí A gente tá arrumando as coisas Ó Então é um lugar bem simples, né? Bem arrumadinho Bem confortável E a gente vai Se trocar aí lá pra piscina Mas, ó Tem Tem bastante coisa aqui Tem um barzinho lá embaixo Pra tomar uma cerveja Tem um restaurante Show de bola, hein? Ó Vou deixar aqui pra vocês, ó Valinhos Plaza Hotel Bora lá? Galera, aqui é o corredor Do hotel que a gente tá, ó Bastante quarto Tem o primeiro e o segundo andar, né? Acho que é 82 apartamentos Isso, né? Agora a gente vai lá pra piscina Para de lazer Ó o elevador aqui Top demais, hein? Vamos que vamos Chegando, chegando Daqui a pouco eu mostro a piscina pra vocês Lá, a área de lazer Tomar uma servidinha Curtir um pouco Aí, galera Vamos lá pra A área de lazer, né? Mas antes Deixa eu mostrar Essa capelinha Mostrar essa capela aqui Ó, tá um solzinho gostoso Ó a capelinha Dentro do hotel, ó Que legal Bem legal, né? Daqui a pouco eu vou mostrar A área de lazer ali Vou dar uma olhadinha Nessa capela aqui Bora ver? Bora Chegamos aqui na área de lazer Ó Ó o lugar Agradável Ali em cima é pras crianças Ali, a piscina é pras crianças E aqui Piscina Ele é a Hidro Bem grande Bem legal, hein? E aí, rapaziada Agora A gente tá Aqui na área de lazer Da piscina Minha esposa tá ali, ó Curtindo Tomando uma gin De morango E eu tomando minha cervejinha Lugarzinho bom, ó Demais, ó Piscininha ali Aí tem a Hidro ali do outro lado Top demais, hein? E aí, galera A gente depois da curtição, né? Da semana A tarde toda curtindo Vamos comer alguma coisa A gente pediu esse couvert aqui Com azeitonas Dá um patezinho Aí tem ali um pãozinho E tá chegando o prato principal Ali a gente pegou O lanche natural Já vou mostrar pra vocês Galera, como prometido O lanche natural aqui Pra gente só Fazer um Uma refeição Que daqui a pouco A gente vai dar uma saída Ó Já não aguentei Já tô comendo O lugar ali Tá quase acabando O suquinho de morango E aí, Jack? Tá bom? Também, né? A tarde Então daqui a pouco A gente vem com mais novidades Se não for hoje É amanhã Vamos ver se a gente Vai aguentar, né? Fazer as gravações E a gente tá cansado, né? Tô cansado Achei isso Vamos Vamos sair ainda Comar uma cerveja Comer uma porção Olha lá o suquinho Tomando suquinho Esse lanche aqui Tá com a cara boa Beleza? Gostou aí dos lanches Dá like aí Comentando Comentando E aí Vem Up E aí Vem Tchau, tchau Tchau Fala rapaziada, estamos aqui agora no Shopping de Valinhos conhecendo aqui Bem legal, Shopping Valinhos A gente veio dar uma passeada aqui, conhecer Shopping com dois andares Bastante loja aqui Vamos dar uma conhecida Mais tarde ir para um lugarzinho para se alimentar Beleza? Até daqui a pouco E aí, Jack? Vamos Olha, galera, aqui no Shopping tem essa exposição aqui dos pássaros Olha, bem legal, hein? Bastante pássaros aqui, né? Sabiá Sabiá Barranco, Sabiá do Campo, vários tipos de sabiá Legal, né? É, tem bastante coisas aqui no Shopping É um Shopping pequeno, né? Um Shopping bem chuto, tem poucas lojas, mas É, que é uma cidade pequena também, né? Mas gostei Passear, bora se alimentar, né? Bora lá? Galera, mostrando aqui, ó Os perfumes que eu trouxe na viagem, né? Para o Valinhos Paras Hotel Eu não quis trazer frasco grande Eu trouxe esse atomizador aqui E essas canetas, né? Ó, caneta eu trouxe para usar à noite Usando uma noite aqui Deixa eu ver se foca Vamos lá Estou dando uma mão aqui É meio complicado Vamos ver Outra Mali Atomizador de 5ml Aí Eu trouxe essas canetas da Corrês, né? Dá para usar no dia a dia O Nels Corrês Nels E esse outro aqui Um pouquinho mais versátil O Iris E duas canetas da Renaudet Latitude Expedition, né? Tem uma pegada aí Do Invictus de Paco Rabanne E tem esse outro aqui Que é o Latitude Stamina Pegada do Ferrari Black, né? Aí para ocupar menos espaço na bolsa Essas canetas aqui Suprem bem as necessidades Para usar no dia a dia Para usar na noite Uma saída aí Mais para uma baladinha Então vale muito a pena Beleza? Então esses foram os perfumes aí Que eu levei na viagem E aí galera Beleza? Bom dia Aqui é o último dia, né? Domingão Aproveitar as últimas horas A gente vai sair daqui Meio dia Então aproveitar o máximo possível O pessoal tudo aí curtindo Calorão aqui Em balinha Eu super indico hotel aqui Depois eu vou fazer as considerações Beleza? Deixa o like aí, hein? Ó, essa daqui É a área infantil As crianças ficam brincando aqui Essa daqui não é aquecida Criança não sente frio Aí a área das piscinas ali de adulto Aquela ali é aclimatizada E aquela é uma hidroaquecida Eu deixei meu carro ali Paradinha ali Solzinho, ó Céu limpo Pena que é o último dia, né? Mas depois Com certeza Vamos voltar aqui Gostando bastante, tá? Que é a área do bar Se quiser tomar uma cerveja Tomar um suco Uma caipirinha Comer uma porção Aqui no bar Acabamos de tomar o café da manhã E bora Bora curtir aí Tá show demais E aí galera Acabou nossa viagem, né? Espero que vocês tenham gostado aí do tour Que a gente fez aqui em Valinhos, né? Passamos em Vinhedo Primeiramente Conhecemos aí os pontos turísticos E passamos dois dias aqui, né? Sexta e estamos saindo no domingo de Páscoa Então foi... Foi bem gratificante ficar aqui Gostei bastante Espero que vocês tenham gostado E eu super recomendo aí O Hotel Plaza Valinhos, tá? Gostou? Ai, amei Voltaria? Sim, não quero ir embora Mas tem que ir, né? É Então Gostou do vídeo? Deixa o like aí Se inscreve no canal, hein? Além da perfumaria A gente traz aí também Conteúdos como esse Beleza? Falou? Fica com Deus E até mais E até mais